Olá, o Exército esteve presente na quarta mostra da Base Industrial de Defesa do Brasil em Brasília. Cerca de 3.500 pessoas visitaram os estandes de mais de 100 expositores. A Força Terrestre apresentou novidades tecnológicas de alguns de seus projetos estratégicos. A Base Industrial de Defesa, ela representa muito em termos de PIB para o Brasil e também em termos de emprego e, obviamente, em termos da soberania nacional. Sem Base Industrial de Defesa, não há defesa brasileira. Ainda em Brasília, centenas de alunos dos 13 colégios militares do país participaram do primeiro desafio global do conhecimento do sistema Colégio Militar do Brasil. O evento inédito na educação pública brasileira reuniu trabalhos de sustentabilidade e propostas inovadoras de intervenção social. Vale a pena conferir mais sobre o evento em nosso canal no YouTube. O estágio de preparação de comandantes, chefes e diretores de organizações militares EPICOM trouxe à Brasília mais de 250 oficiais que terão a nobre missão de comandar no próximo bienio. Orientações e diretrizes dos órgãos que compõem a alta administração do Exército Brasileiro foram transmitidas aos oficiais, visando a atualização de informações. Boa sorte aos novos comandantes. E a Força Terrestre continua investindo em seu braço forte. Em Formosa, Goiás, o Comando Militar do Planalto recebeu 11 novas viaturas do sistema Astros MK6, que fazem parte do segundo lote do projeto estratégico Astros 2020. Esse sistema foi desenvolvido pela indústria nacional, que vai reforçar ainda mais essa dissuasão, de maneira que esse é um momento muito significativo para nós. Quer mais novidades sobre o Exército? Acesse o site www.eb.mil.br ou inscreva-se em nosso canal no YouTube. Acesse o site www.eb.mil.br